Júlio abre um leque de possibilidades quando o assunto é diversão na praia. Inclusive, esse final de semana haverá um grande torneio para os amantes do esporte. E tudo começou de uma forma muito intuitiva para que quem quiser participe. Ano passado a gente viu que na área do campo aqui, das barracas, não tinha muitas atividades esportivas. E aí a gente reuniu com o Pedrinho, Pedrinho Corrêa, com o Chese. E a gente começou a elaborar um plano esportivo aqui para essa área, do pessoal de barraca de campo. E aí a gente surgiu com o primeiro Open que fizemos ano passado, Open Esportivo, do futebol e fute mesa. E esse ano a gente vai para o segundo Open Esportivo, que é o futebol e o fute mesa. O valor da inscrição para cada dupla será de 50 reais e todo o valor arrecadado será destinado aos campeões. A coordenação já está nos últimos ajustes. Muito esporte, muito lazer, final de semana recheado de grandes atrações. O que acontece? No sábado, a partir das 8 da manhã, a galera já pode se deslocar para a Praia Tucunaré. Você aí de casa está sendo convidado para participar desse mega evento. O nosso torneio de fute mesa acontecerá no sábado, no domingo, futebol. Então você aí de casa compareça e prestigie. O segundo Open acontece e já é esperado por muitos. Pô, a gente faz o convite para toda a comunidade, para todo o pessoal das barracas aqui que estão acampados, para todos os despostistas de Marabá. Vim participar aqui na barraca do Pedrinho, ao lado da barraca do Pedrinho. A gente vai montar uma mega arena aqui e convidamos todos para vir participar. As inscrições estão abertas e a gente tem um número aqui de contato, que é o 91374587. E convidamos todos aqueles que queiram também vir assistir e prestigiar aqui na barraca do Pedrinho, o segundo Open esportivo futebol e fute mesa. Então é isso aí, olha, não perca essa oportunidade. As inscrições estão abertas e cada vez mais a Praia do Tucunaré vem revelando novas possibilidades de diversão, esporte e entretenimento entre os amigos. Marca na tua agenda. Sábado e domingo, tem mais aqui na praia.